Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez no primeiro vídeo do ano de 2018. E hoje pessoal, com um convidado super especial no canal Azulejista, Sérgio do canal Truque de Mestre vai estar dando uma dica especialíssima para vocês aqui no canal Azulejista. Pessoal, eu sigo diversos canais de construção e o Sérgio do canal Truque de Mestre é um dos canais mais respeitados e mais conceituados do YouTube. Então pessoal, em parceria com o Sérgio, um vídeo que ele tinha no canal dele, pesquisando o canal dele, um vídeo que ele tinha que eu achei muito interessante para os azulejistas. O Sérgio explica nesse vídeo que eu vou logo em seguida aqui passar para vocês. Sabe aquele piso externo, fundo da casa, corredores, em que você assenta o piso, depois você coloca o rodapé e daqui um tempinho essa divisão entre o piso e o rodapé abre um trinco e a água começa a infiltrar ali? O Sérgio vai dar uma super dica de como evitar infiltração a partir do rodapé ali, daquela fissura que se abre entre o rodapé e o piso. Então Sérgio, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite e fazer parte do nosso canal aqui com a sua super dica. Explica para a minha galera aí do canal Azulejista como resolver esse problema da infiltração aí na área externa. Eu sou o Sérgio Eduardo, nós somos da cidade de Bauru, estado de São Paulo. E hoje o que eu quero passar para vocês é uma parte bastante importante porque é assim, tudo o que você puder ou fazer na hora que você estiver construindo, toda a prevenção que você fazer na sua construção para você evitar de ter problemas futuros mais para frente, certo que tudo tem um gasto, mas o que você vai gastar hoje com certeza mais para frente, se acontecer algum problema você vai gastar muito mais e fora as dores de cabeça que você vai ter ao decorrer do tempo. A parte externa do quintal sempre dá problema. Quem está acostumado com construção civil, você que é mestre de obra, você que é engenheiro, você sabe que o quintal tem a movimentação de solo ou não, dependendo de como você fazer, sempre embaixo do rodapé com o tempo, ali tem uma pequena infiltração porque os cantos são os pontos de dilatação. Se eles são pontos de dilatação, eles vão abrir fissuras, ou grande ou pequena. Acontece de trincar embaixo do rodapé e quando está lavando o quintal ou quando chove, ali começa a água a entrar naquela fissura e vai abaixando e essa fissura tende a aumentar cada vez mais até ela virar uma dilatação e vai aumentando, certo? Então agora eu vou falar para vocês aí um truque bastante legal para vocês evitarem isso daí. O que a gente faz? Tem um produto que chama PU. Quando a gente está sentando no piso, eu não encosto, está vendo? Ele vai mostrar para vocês, eu não encosto ele zerado na parede, eu deixo uma pequena brecha de mais ou menos aí de 5, de 3 até 5 milímetros, certo? Aí depois a gente põe essa fita. Foi tirado foto quando eu estava fazendo isso daqui, desde o começo, no fim do vídeo vocês vão ver, certo? Aí põe a fita porque o PU é difícil para tirar de cima do piso. Aí coloca-se a fita, aí depois passa o PU. Legal? Então aqui já foi feito, aqui desse lado também, está vendo? Aqui já está colocando o rodapé, está vendo? Para cá já está tudo pronto. Então são esses cantos aqui, que dão movimentação porque é ponto de delatação, porque o concreto encosta lá e ali ele não gruda, mesmo que você faça qualquer coisa ali, não vai grudar na parede, aí vai virar um ponto de infiltração. Eu vou mostrar o produto. Está vendo? É o PU. Então tem várias marcas, certo? Essa marca aqui, a gente achou aqui em Bauru, num depósito por R$18,50. Aí ele vai passando e eu já vou dando o acabamento com o dedo aqui. Começou bem daqui. Aí quando você estiver trabalhando com isso daqui, uma coisa que você consegue depois limpar a mão, limpar a ferramenta, se você precisar usar uma ferramenta aqui, é bom você usar a querosene. Ela limpa bem isso daqui. E ela não agride também, se de repente sujar o piso, acontecer de respingar alguma coisa, ela também não agride o esmalte do piso, a querosene. Inclusive a querosene aí é usada até para fazer limpeza de casa aí. E você consegue depois estar limpando legal, porque isso aqui é um produto que não sai com água, depois dá um trabalhão para tirar da mão aí, demora alguns dias até para sair. Então se você trabalhar com o PU aí, olha lá, está vendo? Aí depois é só assentar o rodapé em cima, certo? A umidade que ela vinha aqui, deixa ele tirar a fita, está vendo? Olha lá, fica limpinho. Agora eu vou falar mais um pouco aqui. Olha, aqui esse canto, um ponto de dilatação igual eu já falei, a umidade, você vai rejuntar, o rejunte, ele tem um movimento, ele não é 100% flexível, então quando lavar o quintal, a umidade, se não tivesse o PU, ela ia achar que se a brecha aqui ia descer, e aí com o tempo ela ia movimentar o piso. Se for aterro, pior ainda. Aí que você tem que fazer isso daqui. Mas a gente, sendo aterro ou não, a gente está fazendo isso daqui para não ter problema. Aqui, o nosso terreno aqui não foi aterrado, mas para poder garantir o trabalho aí, para não ter... Ah sim, o PU, ele é uma borracha, então ele aceita movimentação, isso daí ali, ele vai ficar atrás do rodapé, aguenta bastante tempo, porque todo mundo sabe que borracha aí, é uma das coisas que mais demora para o tempo corroer, para poder ter alguma coisa aí, que vai agir nela e ela vai se acabar. Então vai demorar um bom tempo ali, para poder movimentar. Uma construção aí, ela aguenta aí mais de 50 anos aí, se for bem feito, isso aí com certeza vai aguentar isso daí também. Legal? Então agora eu vou fechar esse vídeo. Está vendo aí, está acabando de tirar a fita ali. Eu vou fechar esse vídeo. Eu vou mandar um abraço para vocês que viram esse vídeo. Inscreva-se no meu canal, que vai ter vários outros vídeos aí. No meu canal tem vídeo sobre assentar tijolo, ensinando a assentar tijolo, acabamento. E vocês entram lá que vocês vão gostar. Certo? Então, um abraço a todos aí. Deus que abençoe. Viram aí, pessoal? Super dica do Sérgio. Mais uma vez, Sérgio, eu agradeço a você. Como vocês viram, pessoal, já usamos o PU aqui no canal Azulejista, como dica de colar granito. O PU também é um excelente vedante. Então, nesse caso aí, é como o Sérgio explicou, pessoal. Deixando uma folguinha ali, de 3 milímetros entre o piso e a parede, rejunta essa parte com o PU, que de maneira nenhuma a água vai infiltrar ali. Mesmo que houver a fissura no rejunte do rodapé, a água não vai conseguir infiltrar, porque todo o pé da parede ali vai estar imprimibilizado com o PU. Sérgio, mais uma vez, obrigado por você fazer parte aqui dos nossos parceiros convidados aqui do canal Azulejista. Em outras oportunidades, com certeza, nós estaremos juntos. Mais uma vez, agradeço a você pela confiança em ceder o seu conteúdo para o nosso canal. Pessoal, vou pedir uma coisa para vocês, que deve ser chover no molhado. Quem ainda não conhece o canal do Sérgio, entra aqui na descrição, aqui embaixo, se inscreva no canal Truque de Mestre, do meu amigo Sérgio, dicas matadoras aí, para toda a área da construção civil. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradeço ao Sérgio, agradeço a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você gostou, compartilhe, deixe também os seus comentários. E se você quiser se tornar um Azulejista profissional, em pouco tempo, com todas as dicas que nós temos para te passar, entra aqui no canal, ou no nosso site, oazulejista.net, faça parte do nosso curso, e tenha assessoria comigo via WhatsApp. Valor, pessoal? Mais uma vez, obrigado por todos. Obrigado. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.